E aí, Jeanzinho de Santa Cruz, tá foda mesmo, hein? Ativou o modo putão das arábias, né? Vai começar, puto! Se prepara, que eu vou te ajudar Se prepara, que eu vou te ajudar É só uma entrada, mas eu não vim pra ficar Só uma entrada pra dizer pra circular Se prepara Quem sou eu? Sou o bravo que passou, ela escolheu Melhor nunca vai achar e o foré Tá apaixonada num pedaço meu Te prepara Que eu vou te ajudar Te prepara Só com as bravas do Jeanzinho de Santa Cruz Não deixei Te prepara Toda pra sentar O Pedro cresceu e não tem que me segurar Hoje nós bota um pouco lá, não perde pra parar É só uma entrada que o Pedrinho vai botar É só uma entrada que o Vivinho vai botar Te prepara Que eu vou te ajudar Que eu vou te ajudar Te prepara Toda pra sentar 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 Obrigado.